Olá pessoal, eu sou Laura Perucki e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E como que eu estava com saudades de falar isso, que eu nem sabia. Estamos de volta depois de uma pausa e no episódio de hoje eu tô aqui pra falar um pouco dessa pausa, de alguns insights que eu tive nesses últimos meses, dar uma atualizada em vocês, falar, enfim, de como estão as coisas. E eu acho que o primeiro episódio do podcast tinha que ser um papo entre a gente, assim como o último foi um papo entre a gente. Então, antes de mais nada, eu tenho dois avisos muito importantes relacionados a vocês darem uma força pro podcast. Primeiro é que agora nós temos um perfil no Instagram exclusivo pro podcast que se chama letstalk.newyork, tá? Tá linkado no meu Instagram também e eu adoraria ver vocês lá comigo. Outra coisa que eu queria falar também é que além da Apple Podcasts, pra vocês deixarem os reviews de vocês, agora vocês conseguem deixar estrelinhas pra gente através do Spotify. Então, vai lá no Spotify e dá estrelinha pra gente, porque agora o Spotify tá permitido que vocês classifiquem. Deem cinco estrelinhas, né, gente? Por favor, ajudem esse pequeno podcast virar um grande podcast. O que mais que eu tenho pra falar? Nossa, tanta coisa aconteceu, gente, nesses últimos cinco, seis meses, né, que eu fiquei fora. Mas, olhando pra trás hoje, foi a melhor decisão que eu tomei, com certeza. Eu não me arrependo de ter dado essa pausa. Eu queria agradecer todas as mensagens que chegaram. Muita gente escutou o episódio logo que ele foi ao ar, muita gente escutou depois. Escutou, inclusive, quando eu já tinha decidido voltar. Eu falei, não, vai voltar, não se preocupa. Eu recebi muito carinho, muito apoio, compreensão, muita torcida. Assim, me senti muito acolhida na minha decisão, sabe? E isso foi muito importante pra mim. Porque se tem uma coisa que é chata, às vezes, da internet, é de as pessoas virem querer... Elas acham que elas sabem mais do que você mesmo, né? Sobre aquilo que você tá vivendo. E, então, eu me senti muito acolhida. E as pessoas falaram pra mim, ah, eu tô triste, mas eu me sinto egoísta por estar triste, porque eu entendo a tua decisão. E eu acho que não tem nenhum problema. É possível ficar... Era possível ter ficado triste pela minha decisão, e, ao mesmo tempo, entender a minha decisão. Não tinha nada de errado com isso. Então, muito obrigada por esse respeito, por essa compreensão, por essas mensagens. Eu anotei alguns tópicos que eu queria falar com vocês. Eu decidi dar essa pausa, né? Porque quando a pandemia começou... Eu não sei mais o que eu falei no episódio da pausa, e eu não quero escutar ele de novo. Quando a pandemia começou, eu já estava num período, assim, que eu tava questionando muitas coisas do meu trabalho, né? A pandemia meio que jogou na parede, tipo assim, agora tu vai ter que lidar com esses monstros. Antes, né? Eu tava meio que deixando eles de lado. E o tempo foi passando, e a gente vai descobrindo que a gente muda, né? Eu escutei um podcast chamado De Carona na Carreira, onde a convidada foi a Lu Ferreira, do Chata de Galocha. E aí eu me senti tão abraçada pelo que ela falou, porque ela tava falando de uma ressignificação da carreira dela de criadora de conteúdo, e eu me senti abraçada por isso, sabe? Porque, às vezes, a gente muda drasticamente de carreira, ou, às vezes, a gente muda o foco daquilo que a gente já faz. E eu acho que isso que aconteceu comigo, e tem acontecido. Eu mudei pra cá em 2014, e eu tenho tanta compaixão pela pessoa, pelaquela Laura que mudou pra cá, sabe? Porque eu não sabia nada, eu era tão ingênua, e eu queria tantas coisas, tão sonhadora, e eu aprendi tanto, sabe? E eu construí tanta coisa, e eu era super apaixonada pelas coisas que eu estava fazendo, e foi passando o tempo, e muitas coisas não fizeram mais sentido. E, por muitas vezes, a gente acaba, sei lá, se cobrando, ou achando que tem algo errado com a gente. E eu acho que é muito importante, nessas horas, a gente se escutar, deixar os ruídos de lado, né? E... pra ver o que a gente realmente quer. Não o que os outros esperam da gente, ou o que os outros querem que a gente faça, ou o que o mundo espera que a gente faça. Então, uma dessas coisas, por exemplo, que não fez mais sentido pra mim nos últimos anos, foi criar conteúdo pro YouTube. E olha, foi uma decisão que, acho que só agora, que eu estou, finalmente, depois de... Ó, começou isso, com a pandemia. Vai fazer dois anos. só agora que eu estou meio que em paz com essa decisão, sabe? De ter parado e meio que aceitando isso. E aí, a questão de você ter muito claro quais são os seus valores, né? O que você quer, o que você não quer, e conseguir se questionar. Então, assim, no meio desses meus questionamentos, né? Do que eu ia ou não ia continuar fazendo, o YouTube era um fantasma, digamos assim, que vinha e voltava. Tipo, poxa, mas, né? E eu lembro que eu fui na... eu tive acesso ao novo observatório de Nova York, o Summit, e eu fui lá, tipo, tive acesso exclusivo, ao lugar vazio, fui com outras amigas criadoras de conteúdo, todas elas criando conteúdo pro YouTube. E aí, uma das coisas que passou pela minha cabeça foi, eu tô aqui, tendo essa oportunidade incrível de visitar esse lugar vazio, nunca mais, provavelmente, vou ter essa oportunidade, e eu não tô gravando um vídeo, né? E tal, não sei o quê. e vendo os outros gravarem, fazendo os conteúdos deles, e foi muito importante ali, eu me perguntar assim, tá, mas eu quero fazer isso? Eu realmente quero fazer isso? Ou é por ego? Porque todo mundo vai vir e deixar comentários e tal, ou porque todo mundo tá fazendo, sabe? Por isso que eu acho que é muito importante a gente tentar se escutar, e fazer aquilo que a gente acredita. É óbvio que é importante escutar as pessoas que se importam com a gente, as pessoas que amam a gente, que tão ali, que conhecem a nossa luta, a nossa trajetória, mas no final do dia é muito importante fazer aquilo que faz sentido pra gente, por mais que a gente quebre a cara lá na frente. Porque se a gente pauta a nossa vida fazendo só o que os outros querem, a gente vai ser eternamente frustrado, infeliz por não estar se escutando. Queria muito, assim, ter mais oportunidades, estando em Nova York, eu queria ter mais oportunidades não necessariamente relacionadas ao meu conteúdo em português ou a minha comunidade brasileira, sabe? Isso, infelizmente, estrategicamente, pra algumas coisas, acaba sendo um pouco limitado em questão de business e tudo mais. E eu, por muitas vezes, pensei, poxa, eu tô numa das melhores cidades do mundo, né? De oportunidades e tudo mais e eu comecei a meio que pensar sobre isso, né? Veio o meu green card, como vocês sabem, eu fiz entrevistas de emprego, eu comecei muito perdida, achando que eu não... não, não... com medo, sabe? Tipo, porque daí no meio da pandemia eu não sabia o que fazer, eu falei, ah, vou encontrar um trabalho pra desligar a mente dessa loucura, né? E eu não acreditava em mim. Cara, um pouco depois de eu anunciar a pausa do podcast, eu tinha entrevistado pra uma vaga na New York & Company, que é o órgão de turismo oficial da cidade de Nova York. E por conta disso, eu acabei conseguindo o projeto, que pra quem não viu, tá lá no meu Instagram, nos vídeos, fiz um projeto com eles freelance em inglês de vídeos pra mostrar que a cidade de Nova York estava aberta, funcionando. Foram cinco vídeos. Conduzi reuniões com a equipe de marketing, né? Eu era a host, eu era a produtora, eu entrevistava as pessoas, eu escolhia as frases na edição. E eu fiquei assim, gente, poxa, né? Olha só onde eu cheguei. Significa muito, sabe? Tipo, pra pessoa que sempre criou conteúdo sobre Nova York, ajudou muitas pessoas a viajarem pra Nova York de uma maneira mais otimizada através do meu conteúdo, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. Se um dia me falassem, tipo, não, tu vai trabalhar com o órgão oficial de turismo da cidade de Nova York. Acho que eu nunca ia acreditar, sabe? E eu consegui, acreditaram em mim, no meu potencial, confiaram em mim e gostaram. Mesmo eu lá, brasileira, falando inglês com sotaque, nossa, isso foi tão incrível, foi tão, tipo, poxa, eu sou capaz, sabe? Foi uma coisa bem especial que aconteceu na minha carreira e que significou muito no sentido, né, de todo mundo que tá ouvindo e que mora fora, sabe? A gente, muitas vezes, não tem as mesmas oportunidades, né? Por sei lá quantos fatores e quantas questões. A gente tem que se esforçar, às vezes, muito mais. A gente, às vezes, fica com um gap no currículo por conta de questões de burocracias, de vistos, de autorizações. Nem todo mundo pode fazer aquilo que quer. Então, ter conquistado isso é, com certeza, algo que eu vou lembrar pro resto da minha vida. E acabou vindo num time muito perfeito, assim, né? Eu nem sabia que isso ia acontecer, eu anunciei a pausa do podcast, aconteceu isso e foi bom porque foi um projeto que me exigiu muito. Enfim. E fez eu perceber outras coisas que talvez eu não quisesse estar naquele velho esquema de segunda, sexta, das nove às cinco, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi também foi qualquer caminho que a gente escolha na vida, falando profissionalmente, seja trabalhar pra uma empresa ou começar seu próprio negócio, a gente vai ter problemas. Isso é fato. Qualquer escolha tem renúncias, tem vantagens, tem desvantagens. Então, no final das contas, a pergunta que a gente tem que se fazer na hora de tomar uma decisão é com quais problemas eu quero lidar? Eu quero lidar com problemas de ter um chefe ou eu quero lidar com os problemas e as incertezas do caminho do empreendedorismo. Ter um horário flexível, mesmo que signifique que às vezes eu vou trabalhar à noite, final de semana, ou eu quero estar com os meus dias comprometidos de segunda a sexta e saber que eu vou ter férias e final de semana. Eu refleti muito sobre isso, sabe? E eu continuo aberta. a gente nunca sabe o que as pessoas que cruzaram os nossos caminhos vão trazer pra gente e aquela coisa do quem não é visto não é lembrado e de estar aberto de ver o que tem por aí, o que está disponível e se testar e utilizar aquilo que está à sua disposição pra treinar, pra se sentir, enfim. Isso eu estou falando, por exemplo, assim, não deixo de aplicar pra vagas que eu acho que tem a ver comigo. Mesmo que talvez eu não vá trabalhar nelas, mas eu estou me expondo, estou andando na cara tapa, fazendo entrevistas e às vezes só pra pensar, só pra, tipo, só pra treinar ou às vezes até pra gente se dar conta, poxa, mas como eu sei coisas, né? Eu sei isso, sabe? E às vezes receber um elogio e tal. Às vezes é meio triste que a gente precise de validação externa, mas de vez em quando isso faz bom pro ego também, sabe? Então essa tem sido a minha estratégia, assim. Refletir muito sobre estratégia, sobre business, sobre o que eu queria a longo prazo e com a questão do podcast, eu acho que eu nunca tive uma conexão com as pessoas da maneira que o podcast me trouxe. Eu descobri muito que eu gosto de contar histórias, eu gosto de conhecer histórias, eu gosto de tornar essas histórias públicas, eu gosto de inspirar as pessoas e de uma maneira onde eu também estou ganhando e aprendendo, sabe? Então eu acho que foi isso que fez eu voltar. Eu não queria ser só, não é que eu vou falar assim, ah, eu não quero ser só um rostinho bonito, sabe aquele ditado, mas piadas a parte, eu queria saber que eu estava proporcionando esse tipo de inspiração e de conteúdo para as pessoas, não tem nada de errado com o conteúdo de turismo e lazer, entretenimento que eu continuo fazendo, né, no meu blog, mas depois de tanto tempo fazendo tanta coisa de criação de conteúdo, eu tenho, eu ainda acho que a gente não deve colocar todos os ovos numa cesta só, mas a gente não precisa colocar os ovos em todas as cestas, se é que vocês me entendem. Então, eu tenho me dedicado àquilo que eu gosto de fazer, por exemplo, escrever, né, escrever posts bem grandes, adoro fotografia e tentando ali, né, pensar estrategicamente, correr atrás, correr muito atrás de marcas para estarem no podcast, logo vocês vão saber mais, termos boas notícias e me vender mesmo e saber meu valor, sabe? É óbvio que tem dias que cansa, que tem dias que, ah, não, quero vender miçanga na praia. E tem outra coisa também, assim, que sabe, quando a gente começa a se virar para um objetivo, nesse caso ali de entrar mais num mundo internacional, né, no meu caso, que eu, de como a gente prepara o nosso mindset e também se prepara para as oportunidades que podem aparecer, que, por exemplo, ano passado, eu comecei a fazer aulas de pronúncia em inglês e, no fim, isso super me ajudou no projeto, né, da NRC & Company. Isso, eu digo na minha autoconfiança, tá, gente? Na minha autoestima. A gente já fez um episódio sobre inglês aqui, mas eu sou a favor de estar sempre melhorando, de estar sempre aprendendo e de atrás daquilo que faz sentido. E, pra mim, isso fazia sentido, eu queria melhorar em algumas coisas. mas é isso, sabe, a gente começa, de certa forma, também, começar a viver aquilo que a gente, aonde a gente quer chegar. Então, alguns exemplos pequenos, então, assim, poxa, eu queria explorar mais oportunidades fora do português. Eu fiz aulas de escrita, eu fiz aulas de pronúncia, mesmo nem sabendo onde e como eu ia usar isso, mas eu acho que conhecimento não ocupa espaço e tem várias formas de a gente aprender. Outra coisa, também, que eu decidi fazer do podcast, o Instagram tem a ver com isso. Eu comecei a pensar em todos os podcasts que eu sei que são grandes e eu falei, poxa, todos os podcasts grandes têm, nem todos, mas muitos têm o seu perfil próprio no Instagram e tal. Se eu criasse, né, pra também ter uma conexão maior com as pessoas que nem todo mundo que me segue acompanha o podcast. E tenho observado muitas pessoas que eu admiro, eu admiro muito gosto muito do trabalho da ideia do Não Inviabilize e o que ela construiu com a comunidade de assinantes e agora tá fazendo um monte de publis e quero muito ver o Let's Talk New York chegando num patamar assim, sabe, seria muito legal que mais gente chegasse aqui, que eu pudesse oferecer coisas diferentes pra vocês, então é legal a gente se inspirar com pessoas que chegaram lá, que deram certo. Outra coisa que a gente também se deu conta assim, né, que foi uma das que aconteceu nesse meio tempo foi que o Tiago decidiu sair do trabalho que ele tava, né, depois de alguns meses decidindo e tal e nisso a gente se deu conta da paz que era ele poder simplesmente decidir sair do trabalho e não necessariamente sair correndo procurando outro trabalho porque ele não tem mais um visto de trabalho a gente tem um green card como eu disse naquele episódio onde a gente pode simplesmente existir nesse país sem ser questionado pra quem tá escutando e tá esperando tá nessa agonia, né, de green card e tal o alívio quando você recebe o green card ele é real claro, é uma emoção uma coisa assim, né isso pra qualquer acho que pra qualquer pessoa, tá, gente que tá num processo de imigração qualquer que seja o país e que entende essas entrelinhas de estar no visto de ter limites de ter coisas que você não pode fazer e ir pra uma sensação de liberdade, tá mas na verdade você só sente mesmo você vai sentir o que que era aquela ansiedade aquela agonia no dia a dia a partir do momento que você se dá conta de que as coisas que antes você não podia fazer ou não podia considerar você passa a fazer sem nem sem nem pensar e aí que tu se dá conta do peso que tu tava carregando eu conheci uma pessoa há um pouco tempo tá com o visto o visto H4 que era o visto que eu tinha que não permite trabalhar eu me solidarizei tanto com a dor daquela pessoa na minha frente porque ela muito, tipo muito, muito, muito frustrada uma pessoa que já tava assim no limite que deixou né, uma carreira no país um salário um emprego e que agora não podia fazer nada e eu fiquei tipo, cara é muito injusto é muito injusto é viver fora do país tem tantas claro gente tem coisas maravilhosas a gente sabe disso mas tem tem tantas coisas assim que tu tem que lidar é muito triste é muito triste assim não ter controle sobre essas coisas sabe não tem absolutamente nada que tu possa fazer é uma escolha com muitas renúncias isso me levou assim pro meu passado e eu realmente podia dizer pra essa pessoa assim eu sei o que tu tá sentindo eu sei como tu tá se sentindo isso de alguma forma também me deixou assim poxa que bom que que eu vou voltar com o podcast e eu vou poder trazer histórias de pessoas e inspirar pessoas eu acho que histórias e trajetórias elas são muito únicas né não são fórmulas pra serem seguidas mas elas são o tipo de coisa pra dizer olha essa pessoa conseguiu ou olha que legal vou me inspirar nisso ou que legal saber que eu não tô sozinha é o que vocês sempre me falam então eu fico muito feliz de ser de ser instrumento né de ser essa ponte e aí pra 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 dar uma conclusão nesse nosso papo que não vai ser muito longo pra dar uma aquecida pra essas novas histórias que vão vir teve uma outra coisa que eu me dei conta também que eu nesse intervalo pra quem mora em Nova York acho que muitas que estão escutando estavam lá eu promovi um encontro no Central Park um piquenique né com brasileiras que moram por aqui e foi muito legal foram acho que deu umas 50 pessoas e muito pelo fato de que eu sempre escutava tipo poxa eu queria conhecer gente nova eu queria eu não conheço ninguém eu me sinto sozinha eu me sinto perdida e eu falei assim bom eu tenho esse esse poder entre aspas nas minhas mãos deixa eu usar isso pra uma coisa boa e conectar as pessoas e quem tava lá deve lembrar que eu falei olha isso não é sobre mim esse e não era um encontro comigo era um encontro pras pessoas se conectarem foi muito intenso muito poderoso assim e depois eu fiquei refletindo sabe eu eu acabo me comparando muito com outros criadores de conteúdo eu sei que a comparação muitas vezes não é saudável mas às vezes é impossível e outras meninas tipo não brasileiras né gringas estão aqui na zona de conforto delas no lugar delas onde elas nasceram e fazendo tantas coisas tendo às vezes muito mais oportunidades do que a gente mas aí eu olhei pra aquilo ali pensei poxa cara olha o que eu consegui também consegui reunir toda essa mulherada aqui e era bastante gente sabe e todo mundo engajado todo mundo ali com vontade de trocar e tal eu falei cara isso é muito único isso é muito precioso eu fiquei muito orgulhosa de mim sabe às vezes a gente não vai ter tudo mas a gente também tem que buscar os nossos diferenciais aquilo que faz a gente ser especial e é isso que eu tenho tentado me focar por fim eu queria dizer que eu tô muito empolgada eu queria dizer que vocês sabem meu e-mail está aberto para histórias laura arroba lauraperuque.com mande suas histórias pro nosso banco de histórias né que o ano tá aí muitas semanas pela frente e quero receber ou quero indicações conto com vocês seguindo o instagram mandando mensagens divulgando para quem vocês acham que vai se beneficiar das histórias do podcast e por fim eu queria dizer uma coisa que tem sido o meu mantra tá duas coisas na real lembrem que o que uma pessoa estranha que não te conhece acha de você e porque uma pessoa acha disso de você não faz você ser aquilo que ela acha é a opinião daquela pessoa você não se transforma naquilo só porque a pessoa acha que você é aquilo eu penso muito nisso porque eu tô na internet e não tanto mas às vezes eu recebo algumas coisas né que falam eu não sou essa pessoa então tipo assim não vou perder meu sono por isso e não tô aprendendo muito o o peso e o valor daquela frase é melhor ignorar ignorar traz uma paz de espírito pra tantas coisas e às vezes a gente fica ali batendo né dando murro em ponta de faca então esse foi um resumo assim de algumas coisas que aconteceram de alguns insights de que eu pensei que eu queria muito compartilhar com vocês e e se tiver alguma dessas coisas que eu falei hoje que vocês querem que eu desenvolva mais em algum outro episódio com outras pessoas peçam também e é isso eu estou ansiosa para essa nova temporada e a gente se fala no próximo episódio tchau tchau